E aí pessoal, beleza? É Romero. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente planta aqui nossas mudinhas quando elas chegam. A primeira coisa que eu faço aqui é preparar os foquinhos pra quem tem curiosidade e olha como que elas chegam aqui. Todas elas vêm embaladinhas aqui no seu prático bolha. Todas elas vêm bonitinhas. Dá uma olhada aí. Vêm todas elas top. E a gente faz o prantio delas aqui nos toquinhos. Eu aqui uso apenas linhas de costura pra amarrar elas. Eu não tenho muita dificuldade. Eu só linhas de costura mesmo. E pra fazer a fixação dela aqui das etiquetas, aí eu uso aqui um grampinho. E nesse grampinho eu uso aqui uma tag. Eu comprei agora essa etiquetadora de pino tag. O que é muito legal. Aí você consegue colocar elas ali. E temos aqui o o grampeador. Aí você coloca o grampo, o pinozinho e aí fica top. Todas elas ficam prantadinhas bem bonitinhas aí. E olha só como é que elas ficam. Eu vou lhe mostrar pra vocês um pouco mais delas. Mas olha aí. Todas elas vão sendo prantadinhas aqui. E todas elas ficam muito legais. Então, pra quem tem curiosidade como é que elas ficam, dá uma olhada aí. Eu pranto elas e depois eu coloco elas aqui nos toquinhos. E deixo elas enraizarem. Fica muito legal. Fica bem tudo padronizado certinho. O que eu gosto bastante aí. Porque fica todas elas na mesma altura. Todas elas e os toquinhos são do mesmo tamanho. E todas elas aí vão se desenvolver e enraizar e ficar bonita. Algumas delas eu separo. Algumas de pranto aqui nos tocões. Aí eu coloco a etiquetinha aqui. Mas olhem só. Fica muito legal. Esse estilo de prantio aqui eu aprendi com um amigo meu lá de outra cidade. Ele me disse pra começar a plantar aí nos toquinhos. Principalmente os toquinhos de extensão do campo. Porque é a melhor madeira que as orquídeas gostam aí pra se desenvolver. E consequente aí eu aprendi a plantar também todas elas aí nos cachepôs de extensão do campo. O que deu aí um bom desenvolvimento pra elas. E elas se enraizam muito aqui. Elas adoram extensão do campo. Sem dúvida nenhuma é o melhor prantio que existe. Tem uma olhada aí. Essas aqui chegaram às derfal. E elas estão aqui numa promoção que eu tô fazendo agora no final do ano. E pra quem comprar aí vai estar concorrendo a essa promoção. Mas olhem só. Elas se desenvolvem. Ficam aí bonitas. E a extensão do campo que eu falo. Sempre falo. É a melhor madeira pra plantar orquídea. Porque na nossa região aqui temos muito, muito extensão do campo aí disponível. E quanto maior o tocão mais fácil de você cultivar elas. Fica ainda mais fácil porque ele retém mais umidade. E as orquídeas simplesmente adoram. Porque ele vai ter uma durabilidade aí de pelo menos uns 20 anos. Ou seja, aí você não vai ter dificuldade. Por conta que as suas orquídeas vão estar se desenvolvendo. E elas vão estar aí com um desenvolvimento bem bacana. O que é bem legal. Mas o nosso prantio aqui é basicamente esse. Nós não temos muito segredo. A adubação aqui nossa já tem vídeo no canal falando aí sobre o assunto. Basta dar uma procurada aí. E se você não é inscrito se inscreva né. Porque nós temos aqui muitas e muitos vídeos que falam sobre diversos assuntos aí sobre o cultivo de orquídeas. Mas dê uma olhada. Tudo aqui é feito de forma bem natural. De um jeito aí que as orquídeas vão se desenvolver. E você vai poder regar aí sem medo. porque isso aqui não acumula muita umidade. O sanção do campo por si só ele não dá cupim nem broca. Então você já não vai ter essa dificuldade. E automaticamente elas vão soltar raízes. E vão se desenvolver muito bem por conta do sanção do campo. E também por conta da adubação né. A adubação a rega. E o cuidado que a gente tem aqui com as orquídeas. Mas assim esse é um vídeo mais pra mostrar pra vocês como que funciona o cultivo. Como que elas chegam. Porque aqui é muito simples de você fazer. E olhem só. O detalhe aí. Elas se enraizam muito bem. Essas aqui foi da última vez que chegou. E elas estão aí um pouquinho maiores do que essas que chegaram agora. Apesar de que elas chegam aqui bem pequenininhas né. E a gente assim acaba esperando elas crescerem. E elas vão crescendo e se desenvolvendo. E depois que elas se enraizam. Ficam muito bonitas. Olha aí. Todas elas adoram sanção do campo. Então se você quer plantar. Não tenha dúvida que sanção do campo vai ser a melhor opção pra você fazer o seu plantio. E com certeza você vai ter aí um bom bom cultivo. Essa daqui mesmo é uma chuva de ouro. E olha o tamanho da arte dela. tá com quase dois metros já. E ela vai crescendo. E lá em cima nós temos outras. Enfim. Aqui é tudo no sanção do campo. E todas as orquídeas de semente adoram sanção do campo aqui. Porque é o cultivo que a gente tem né. E as simplesmente saem muito bem. Essa aqui é parte do berçário. Onde a gente faz a recuperação de algumas. E a crescimento de outras. Mas temos aí o nosso painel muito recheado de orquídeas aqui. Porque tá bem legal. Mas se você quer que suas orquídeas desenvolva. Basta você plantar ela aí no tocão de sanção do campo. Que ela vai se desenvolver muito bem. E isso não vai ter dificuldade nenhuma dela crescer. Mas basicamente esse é o nosso cultivo. Se você gostou deixe aquele like. Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí I could walk, see, hear